Beleza galera, estamos aqui pra mais um vídeo de Friday Night Funk e hoje estamos com este mod chamado Big Changans Vou já configurar aqui pra gente já jogar as músicas e mano, olha a música de fundo O negócio tá brabo galera, o negócio tá bonito hein, tá bonito, vamos ver como é que vai ser né Tem distrações pelo que eu percebi, ixi Bom, a gente já vai direto pra música, vamos ver aqui ó Ou não tem como Nossa senhora Gente, até de onde eu sei, as cutscenes foi do mesmo criador do mod nonsense, tá, mas só as cutscenes Não Tá prela Por que que minimizou? Tá minimizando Não, calma aí Ah mano O jogo fica... Nossa, ele fica minimizando Bom, vai ter que aumentar na edição Tô tentando deixar full screen né, na tela cheia aqui, mas tá minimizando BLE Mas a gentevre Tô tentando chegar lá Tô tentando leer Tô tentando ver Tô tentando ver M SASU Nós iriam A gentevre Tô tentando ver Tá legal, a primeira música já tá legal Errei 7 ali Nem vi como Porque tava sem mostrar a tela Acabou? Acabou Mano, não vou nem ficar deixando o full screen, gente Vou deixar assim mesmo Mano, que coisa mais sem noção, mano Pulei, mano Ixi Ó E a gente começa tocando Ah, gostei dessa música, gostei dessa música Ah Nossa, justo a música eu mais gostei é curta Mano, qual que é o sentido disso aqui, gente? Não tem sentido, então a gente pula Sem sentido nenhum A girlfriend tá morta ali E o corpinho dela mexendo conforme a música, né Que beleza Ixi, tem uma nota ali, mano Ah, ok, eu explodi Ok, eu não Então eu não posso acertar Essa nota E começou as palhaçadas, mano Começou as palhaçadas Eu achei que tinha que acertar Vamos ver, vamos ver Vamos ver se vai ser difícil, né Esse mod aqui não falaram pra mim se era difícil não Verdade, agora que eu tava lembrando Vamos ver Vamos ver Ó Gostei, gostei Ai, que susto Já ia apertar aqui pra acertar Engraçado, né? Quando a gente acerta a nota ali A gente cresce até explodir Ai, eu acertei? Eu nem vi como que eu acertei Ih, errei a nota Será que quando erra também acontece de crescer? Não, né Lá vai Ok, tá tranquilo Não acertei nenhuma daquelas notas Ai, não Não É que eu acertei uma nota, né Ih, passei Passei Eu desbloqueei o modo britânico Tá, não tá escrito british, né Eu sou um british now Agora Como assim? Muda alguma coisa? Ué Oxi Story mode Socorro, meu celular Mano, tem outra história? Não, eu acho que é a mesma música, né Não, eu acho que é a mesma música Acho que é a mesma música Não muda nada Deixa eu ver free play aqui Mas engraçado O negócio muda, mano Opa Pera aí, um, dois, três Essa música que eu não joguei Essa música que eu não joguei, não Que é isso? Oxi Oxi Errei Por que que eu cresci? Eu não acertei a nota Mano, não faço a menor ideia de como que eu cresci Eu vou explodir Eu com certeza vou explodir Eu vou explodir Eu vou Ui Ai Ai, mano Como que eu acertei aquelas notas, mano Não, calma aí Não, eu vou ganhar isso aqui Olha lá Oxi Não, mano Não, não, não Eu tô crescendo à toa ali Eu tô crescendo à toa Concentração Oxi Errei a nota Mas tudo bem Não dizer errado que acertar a outra, né Eu vou explodir Eu vou explodir Eu vou explodir de novo Mano, não acredito, cara Não acredito Nossa, é muita nota que vem ali, mano Você erra o tempo, você acaba acertando a outra E se eu errar Ok, eu não vou acertar a nota Eu não vou acertar a nota Eu não vou acertar a nota Naquela parte ali eu não vou acertar, não Não sei qual que é a minha dificuldade pra aquela parte ali Acertei uma Acertei uma Sem querer ali Ok 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 Pronto Errei tudo Errei tudo Antes é errado Antes é errado que crescer Ferrou, gente Ferrou, 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 ferrou Opa Errei tudo ali Ai, mano, eu vou começar a errar tudo Vou começar a errar tudo Porque olha Essa música é difícil, hein Pronto Pronto Beleza Acertei uma, né Acertei uma, né Tudo certa Tudo certa Tudo certo Tô com medo de acertar as notas Eu vou explodir Eu vou passar essa porcaria Falei 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 que ia passar Não falei que ia acertar tudo Mas falei que ia passar Mas tá aí, galera Espero que vocês tenham gostado Este foi o Chungus Então, tá Muito obrigado pela sugestão Deixem nos comentários Outras sugestões E o que vocês querem ver aqui no canal E eu espero vocês na próxima Muito obrigado Valeu Um abraço, derguem Falou